Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô num lugar diferente, vocês repararam? Não é a minha casa. Eu vim passar o final de semana com a família aqui em Olímpia e tô ficando num lugar diferente do que eu costumo ficar, que é o Hot Beach Suites, que é um hotel, um resort do complexo do Hot Beach, que é o parque aquático que a gente frequenta aqui em Olímpia. E ele é um apartamento, gente. Por isso que eu resolvi gravar esse tour, que eu vou mostrar como é que é. De repente, se você quiser vir se hospedar e até uma inspiração aí de decoração pra apartamentos pequenos, ele é todo bonitinho. E chega a te falar e bora lá mostrar esse apezinho pra vocês. Consegui, gente, um tempinho. Antes de começar a fazer bagunça, as crianças chegaram e eu falei, ó, não bagunça ainda, deixa eu filmar esse tour. A gente nem desfez a mala, então vou conhecer aqui também junto com vocês. Entrando aqui no apartamento do Hot Beach Suites, ó, é um apartamento mesmo. Não sei dizer a metragem, eu sei dizer que eles têm essa versão de um quarto e dois quartos. Esse aqui que a gente tava de um quarto, mas ele é bem espaçoso, ó, pra um quarto de hotel, vamos dizer. Na hora que você entra, ó, na frente da porta, essa aqui é a porta de entrada, tem esse espaço aqui, que é tipo um hall de entrada. Tem armários, ó, tem esse armário aqui pra você colocar coisa, pendurar a bolsa. Uma decoração super bonita, essa aqui é a Dorinha. Deu pra ver, gente, que isso aqui é algum tipo de cama que abre. Tem, é, tem um negócio que puxa aqui de baixo, então deve dar pra acomodar pessoas aqui. Aí virando, ó, só pra vocês verem, tem a sala, uma sala com uma TV grande, com rack, com espaço pra você colocar coisa. E aqui temos uma pequena cozinha completa, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, ó, aqui fica um aparador, o hotel tá demonstrando. Um aparador atrás do sofá, que já vira um balcão, ó, pra você fazer refeições. Eu achei ele muito bem montadinho, por isso que eu resolvi filmar, ó, o Diogo ali também. Não deixei ele nem de fazer mala pra não bagunçar. Aqui tem um sofá-cama, que é provavelmente onde as crianças vão dormir. Parece ser bem confortável. O que você achou, Théo? Olha, só é duro, mas o resto não é. É duro? Eu gosto de hotel, que tem bastante lugar, assim, pra gente apoiar as coisas, que fica um pouco menos bagunçado. Vou acabar a aula social, depois vou lá pro quarto, ó. Então aqui tem a cozinha. Gente, ele é todo montado, assim, pra você ficar aqui mesmo, ó. Tem panelas, se você quiser cozinhar, ó. As panelinhas tudo bonitinhas, de novos. Tem uma boa geladeira. E aqui embaixo, o Théo já disse que não tem nada, com freezer. A geladeira é tudo limpinho aqui. E aqui embaixo, na recepção, eles têm tipo um mini mercado, sabe? Que você pode comprar coisas, cozinhar, ó. Tem uma prateleirinha. A gente não veio com essa intenção, mas eu vi, assim, me deu até vontade de fazer. Pelo menos um brigadeiro aqui, só pra dizer que eu usei, né? Aí tem, ó, um depurador. Fogãozinho de indução, da Tramontina, ó. Muito bonitinho. Tá meio embaçadinho, né, gente? Mas tá ótimo. Aqui, gente, tem o escorredor de louça, ó, dele também. Tô abrindo com vocês, que eu não vi nada, ó. Aqui tá vazio. Vamos ver o que que tem aqui. Tá vazio também. Aqui, eu acredito... Não tem, tem sim, ó. Talheres. Não, e tá em jogo completo, ó. Pegador, concha, espátula. Eles tão tudo curioso, ó. Cheio de talheres, ó. Vamos pedir uma pizza aqui. O que mais que tem aqui? Não, aqui não tem nada. Ai, tinha que ter pano, né? Será que não tem um paninho? Gente, vai faltar um pano. Tipo, um pano de secar. Ah, olha quanta coisa tem aqui. Gente, tem até jogo americano. Cafeteira de... Tem uma cafeteira, ó. Taça de vinho, xícara, copo. Muito bonitinho, muito bem montado. Aqui, a gente tem um micro-ondas. Muito bonitinho também, ó. Tudo eletrolux, tramontino, tudo bom. Aqui, essa cortina, gente, ó. Ela tá embutida em um cortineiro iluminado. E ela é blackout. Então, acho que as crianças vão dormir aqui na sala sem problemas. E tem uma varanda gigante, ó. Dá pra você receber pessoas aqui. Porque tem também uma churrasqueira. E lá na recepção vem de carvão, tal. Se você quiser fazer churrasco, ó. Tem uma lixeira de inox, pia pra churrasqueira. Tudo muito arrumadinho, muito bonitinho. Ó, uma mesinha. Cadeirinhas alegra. Duas poltroninhas, ó. Tem um puff. Dá pra fazer uma festinha boa. E olha só que interessante também. Depois do churras, tem aqui, ó. Uma vassoura, pazinha e rodinho. Se você quiser dar um talento aqui. Dá pra vir passar a semana aqui. Aí, aqui, gente, é o parque. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver. O parque que eu sempre mostro pra vocês. Que é o Hot Beach aqui, o Olimpia. E esse aqui é o outro prédio que a gente sempre fica. Que é o resort do parque. Aí, aqui tem a piscina do resort. E tem uma entrada por aqui. Só que aí eles fizeram esse prédio novo. Que já é essa proposta de apartamento. Pra você alugar e tudo mais. E aí, eles fizeram também essa área nova. Que são várias lojinhas, lanchonetes. Tá vendo? Uma coisa pra você usar de lazer à noite. Tem um palquinho aqui, ó. Que já tem um rapaz ali montando. Capaz que tenha alguma coisa à noite. Uma tenda de circo super grande. Não sei o que rola aqui. E um brinquedão, gente. De criança, ó. Gigante. Tá vendo esse escorregador verde? Enorme. Com luzinha. Diz que tem 25 metros esse brinquedão. Um ponte que atravessa. E várias mesinhas aqui. Que eu acho que é pra você usar esse... Essas lojinhas aqui. Essas coisas que vendem aqui. Fazia muito falta nesse complexo. Alguma coisa de entretenimento à noite. Então, isso aqui é novo. Inaugurou agora em julho. Acho que foi desse ano. E aí, você usa o parque aquático de dia. E ele fecha às 5 horas da tarde. Aí, o pessoal vem tomar banho. E agora, tem tudo isso aqui. Pra você aproveitar de noite. Então, achei bem legal. Vou voltar lá pra dentro. Que agora, eu vou mostrar pra vocês o quarto. Resorto. Olha esse menino aqui. Eu ainda tô estranhando. Porque a gente vem e fica no outro. Que é o resort. E aqui já tem o quê? Mais de casa. De AP. Então, eu tava falando pra vocês. Tem uma versão desse AP. Que ele tem dois quartos. Tem o quarto do casal. Tem outro quarto. Com duas camas de solteira. E tem a sala. Eu, na verdade. Quando eu reservei, eu fiquei em dúvida. Eu falei. Não sabia se eu tava pegando de um quarto ou de dois. Não ficou claro. Mas, acho que esse aqui vai servir super bem pra gente. Vou virar pra vocês verem a aula do quarto. Essa aqui é a nossa hostness. Dorinha. Ai, já gostei. Tem um espelho de corpo inteiro aqui. Tem hotel que esquece. E pra gente se trocar. Fica super ruim. Deixa eu ver se tem alguma luz aqui pra acender. Vamos ver. Aí, acendeu. Olha que bonita. A pia é pra fora. Muito bom, assim, quando você vai ficar com crianças, né? Com mais gente no quarto. Um espelho. Olha que espelho lindo, gente. De LED atrás. Uma bancadinha. Tudo moderninho, novinho aqui. Um aspirador. Aspirador não. Isso aí chama secador. E o banheiro. Vamos ver. Porta de correr. Tudo muito espaçoso, viu, gente? Tem um hall aqui enorme antes de entrar no banheiro. Assente, filho, pra eu mostrar pra elas. Olha que bonitinho o banheiro. É pequenininho, viu, gente? O box e tal. O do outro, o banheiro é maior. Mas esse aqui é bem organizadinho, ó. Bem novinho. Tudo certinho. E aqui temos o quarto, ó. Com porta pra fechar. Pra dar privacidade pros pais, né? Pra deixar as crianças. Aqui temos nossa host, né? Se tu tá posando. Um armário. Olha que lindo. Iluminado com LED. Muito bonito. Tudo com ar-condicionado. Tudo bem bonitinho, viu? Um cofre que as crianças estão apertando. E travesseiros aqui. Duas mesinhas de cabeceira. Bem bonitinhas. Verdinhas. E só, gente. Esse aqui é o quartinho. Olha que bonitinho. Com decoração. Olha a cortineira iluminada. A decoração é bem caprichada. Cabeceira já naquele estilo de MDF, assim. Que tá mais usando agora, em vez de estofada. E o que mais? Ai, tem uma TV aqui, ó. Tem duas TVs, esse apelo. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Tem outra TV aqui. Muito legal. Deixa eu ver se tem vista. Ah, aqui tem uma janela legal também, ó. Aqui tem janela com vista para o parque. E aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo uma luz piscando lá adiante. É o parque dos dinossauros. É legal também esse parque para as crianças. Gente, então é isso. Eu toquei com eles para encerrar esse vídeo com vocês. A gente veio passar o final de semana aqui. Que amanhã é meu aniversário. Domingo é o aniversário do Theo. E a gente vai se divertir aqui em família. Foi um vídeo bem rapidinho. Espero muito, muito que vocês tenham curtido. Gostado de conhecer por aqui. Beijo enorme para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E falei tchau. Tchau. Tchau.